Aqui vai ser frio e amarelo. Quero ver esse pê florido. Oh, Deus que Deus. Tá muito fogo, tá muito fogo. Levanta um pouquinho lá. Você vai pôr um pouco de coisa. De terra. Vendou muito. E a Oliveira, onde nós vamos pôr? Lá de lá. Aonde que marcou a Oliveira, Rosana? Acho que a Oliveira era. Lá bate o sol. Será que eu vou ver? Rosana, aonde que tá a Oliveira? Alcanço lá. Alcanço lá. Rosana, aonde que fizeram o buraquinho da Oliveira? Acho que a Oliveira era da cor. Ele viu isso aqui. Agora tem posto indora que vinha das matas. Tira o prato e tem. É só se mora. É só se mora. É só se mora. Depois não rasga aí. Depois vocês não deixam morrendo. É. Tão rasgadinho. Isso. Ele é bom. Taca no strato. É. Tira o... Strato. Tira o plástico. Tira o plástico. Acho que é melhor. Pode ir. Cuidado com a raizinha. Tira a raizinha. Vamos ver se o suco. Tira o suco. Aí, vamos jogando. Aí. Tinha até Mioca. Olha só. Maravilha. Ai, que lindo. Aonde tem Mioca, a terra é boa. A terra é boa. É, a terra é boa. A terra é boa. A terra é boa. É, olha só. É, olha só. Obrigado. Você tá chegando tudo. Tá, tá chegando mesmo. Que assim? 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 Tá bom. Tá ótimo. Vem cá perto de mim você. Perto de plantador. Vem cá. Vem aqui. Vamos regar aqui. Tá. Tá na mão. Você vai plantar o Oliveira lá, hein? Vamos lá. Chegou. Muito obrigado. Mas vamos cantar o... Se dá umas 10, aproveita muito. O que? Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Vem cá. É. 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 Tá boa, prazer! Achaça as pedras aí! Tá pronta! Agora o Merlin que vai escurar o meu carro! São 189 e o que na gata saiu! . Obrigado. Vamos lá plantar a outra árvore. Cadê a LV? Onde vai ser? Nossa! Lá no meio, tá castigando o senhor. Vai tirar tudo pra... Desculpa. Desculpa. Tira esse quando trocar. Quem vai plantar? Cadê o jantar do... Que eu já coloco? Aquele é que aperto daí? Você pega a carne. Pegue a carne porque tá na mão. Essa é a idade. Essa é a idade. Essa é a idade. Essa é a idade.